É tão misterioso o País das Lágrimas. Olá você! Quero destacar mais um trecho do livro Jesus e o Pequeno Príncipe. É tão misterioso o País das Lágrimas. Os discípulos de Jesus viveram certamente uma experiência profunda, perigosa, salvífica e transformadora. Aquele Galileu ressuscitou mundos adormecidos e por isso ele era tão perigoso para as autoridades. O poder não conhece o afeto. Quero destacar para você mais um trecho do meu livro Jesus e o Pequeno Príncipe. Na expectativa de ajudar você a perceber que existem situações difíceis na vida que causam lágrimas em nossos olhos. Mas é também verdade que existem sinais de ressurreição por toda parte. Em todo lugar a vida tem os seus heroísmos. Talvez por causa da forma que o mundo está organizado atualmente, mas virtual, nós sejamos bombardeados por notícias ruins por todos os lados. Mas que se saiba, a palavra evangelho significa boa notícia. Ou seja, em todos os lugares existem sinais de ressurreição. É necessário valorizar a capacidade de ver as coisas boas da vida que sempre existem escondidas em situações difíceis da vida, em meio a problemas, tumultos, doenças. Valorize até as pessoas que cuidam de você em momentos que a sua saúde está prejudicada. Enfim, a dica de hoje é que você saiba treinar o seu olhar. Como o pequeno príncipe, Jesus é o pequeno príncipe, nosso salvador. É ele quem pode nos ajudar a entender o sentido da vida. Quem de nós nunca perguntou quem sou eu, de onde vim, para onde vou? A resposta cristã é clara. O sentido de nossa existência está no para além. E é Jesus quem nos revela que é possível viver já, agora, os sinais de ressurreição e de vida. Fé e afeto sempre.